O Renato tem razão, Zeca. Pra mim também não tem nenhum garoto igual a você no mundo. Você que é a menina mais maravilhosa que existe nesse mundo. Doutor Augusto, o senhor não quer salgadinhos? Deixa eu ver. Não, acho que esse aqui é pra você mesmo. Leque Matilda, eu não quero que você fique me servindo não, quero que você se divirta, tá bom? Amém. Fomos nós que descobrimos o Renato primeiro, hein? Nós não, fui eu que descobri. Eu vi logo que ele era um menino de ouro. Eu até pensei em adotar ele, sabia? É, mas ele acabou preferindo a Lívia mesmo. Mas também quem é que ia dar uma criança com uma durona como eu criava? Sim, pra adotar uma criança basta ter a mão no coração, só isso. Eu tô toda infeliz. Nem hoje olhar pra aquela mulher, Naturas. É, você já podia, você sabe que eu só tenho olhos pra você. E eu também só tenho olhos pra você. Por isso que dividi o tempo todo, viu? É, pessoal. Ei, 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 alô. Antes que cada um vá pra um lado, eu gostaria de dizer algumas palavras. Ih, lá vem, desculpa. Afinal, eu sou a mãe da criança. Bem, a grande verdade é que toda essa felicidade só foi possível graças ao empenho de uma pessoa extremamente humana, justa e correta, que tá sempre velando pra que a justiça e a paz reinem em Maramores. Nosso convidado de honra, promotor Augusto dos Anjos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá bom? Em primeiro lugar, bem-vindo a uma vida normal, viu, Renato Gonçalves, tá? E nós esperamos que você seja, acima de tudo, um ótimo cidadão. Muito obrigado. Em segundo, eu acho que quem merece aplausos aqui é a Lívia, não é? Opa! Afinal de contas, ela merece porque tem um coração admirável e enorme. E como diz Azor, sempre cabe mais um. Concordo. Concordo com o nosso amigo promotor. A Lívia é maravilhosa. E é por isso que eu amo essa mulher. E vou me casar com ela. Com ela? Nós estamos noivos. A Téia, Dom Augusto, não merecia isso, não? E hoje? Você sabia disso, não é um trago? Não. É o jeito nenhum, não é uma cara dela. Você não devia ter feito isso. A gente não combinou de anunciar noivado nenhum. Era uma surpresa, amor. As mulheres adoram esses gestos românticos que eu sei. Pode até ser, mas eu não sou assim. Você já devia saber disso. Foi uma surpresa muito desagradável. Puxa, Lívia. Eu juro que pensei que você ia ficar feliz. Eu quis comemorar dois acontecimentos maravilhosos ao mesmo tempo. A adoção do Renato e a oficialização do nosso relacionamento. Não é isso que a gente planejou por tanto tempo. Eu já nem sei, Adriano. Não sei, eu não queria ter misturado as coisas. Você devia ter me consultado antes. Oi! Deixa eu falar que eu já ia ter me chamando. Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei.